Salve na nave, Joe! Tudo firmeza na represa, tranquilo, mamãe? Então, só deixa eu contar um papo reto com vocês, mano. Não se incomode, se não, das pessoas ficarem... se lison, se lison, se lison, lison, falando de você, chamando você de nominhos, apelidos e tal, os bullies, né, que acontecem, as pessoas bulliam umas nas outras na escola, pá. Fica de boa, mano. Os caras gostam de zoar mesmo, os caras... Mas não liga, você é superior, você é mais que isso, leva de onda, entendeu? Seja superior. Aí, gengiver é o seu...